Música O olho grande consome Só as brilhas e os velhos Vai na barriga descer Música Mas minha pele é morlando Pra se sabe fazer Música O olho enxica a pele A pele enxica pra ver Música O fato é bicho de longe O olho grande consome Só as brilhas e os velhos Vai na barriga descer Música O fato é bicho de longe O olho grande consome Só as brilhas e os velhos Vai na barriga descer Música 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 Música